Com empenho, zelo e capricho na limpeza urbana, os garis sempre estiveram nas ruas. São eles que trabalham diariamente, debaixo de sol e de chuva, cuidando da cidade em silêncio. São trabalhadores que zelam por nosso bem-estar, muitas vezes sem o devido reconhecimento da população. Entre as lições da pandemia do novo coronavírus, identificar, nos garis, profissionais essenciais para a vida é uma delas. A vocês, todo o nosso respeito. A sociedade deve muito ao seu trabalho e à sua dedicação. Uma homenagem do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Legenda por Sônia Ruberti